Levanta a mão pro alto 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 DJ Rodrigo Campos é o DJ oficial Top DJ do Brasil É porrada é mil graus Automativo é bancadão Sou pesado é paredão As novinha danadinha Vai descendo até o chão Galera zoação Bora chapa o coco Levanta a mão pro alto Fazendo ele de louco Levanta a mão pro alto Fazendo ele de louco Levanta a mão pro alto Fazendo ele de louco Toco 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 O Ocossom e DJ Rodrigo Campos é sucesso The best side for side and it is off Brazil Quem é essa mulher? Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Ele levanta a mão pro alto Fazendo o Elite Loco Dr. Silva